Os bons resultados em algumas localidades nos permitem avançar com esse projeto para outros pontos da cidade, tentando reduzir cada vez mais a quantidade de acidentes e privilegiando o pedestre. O foco aqui é segurança no trânsito. Esse conceito visão zero, conceito elaborado na Suécia no final do século passado e que não se admite nenhuma morte no trânsito. Buscar os índices, os indicadores, para que a gente possa selecionar essas vias que tenham uma acidentalidade ou um registro de gravidade tal que obrigue uma ação como essa. Essas vias com alto índice de acidente, elas precisam de um tratamento local e que façam com que haja uma mudança, tanto na estrutura de gestão da via, quanto na questão da conscientização das pessoas que usam essa via. Legenda Adriana Zanotto